Ainda custa lembrar que já não estás aí Só me resta guardar tudo o que tenho de ti Vão dizer que o tempo leva tudo o que a vida nos dá E ao ouvir o teu silêncio deixa-me acordar Não sei o que dizer para te fazer ficar Voltar a perder-te é cedo demais Se eu te voltar a ver Diz-me se vais ficar Voltar a perder-te vai sempre ser Cedo demais Quero que saibas que tenho lembrado O que vivi dentro do nosso abraço Tento aceitar as marcas da saudade Porque és a dor que ninguém vai serar Vão dizer que o tempo leva tudo o que a vida nos dá E ao ouvir o teu silêncio deixa-me acordar Não sei o que dizer para te fazer ficar Voltar a perder-te é cedo demais Se eu te voltar a ver Diz-me se vais ficar Voltar a perder-te vai sempre ser Cedo demais Não te podem levar E ao ouvir o teu silêncio deixa-me acordar Só resta a metade de mim E agora eu não sei Não sei o que dizer para te fazer ficar Voltar a perder-te é cedo demais Se eu te voltar a ver Diz-me se vais ficar Voltar a perder-te vai sempre ser Cedo demais Cedo demais E aí Legenda Adriana Zanotto